Respeitável Público Vamos aprender as palavras mágicas Gostosas de ouvir e de dizer Bom dia, boa tarde, como vai, muito prazer São palavras tão gostosas de ouvir e de dizer Obrigado Com licença, me desculpe, por favor, foi sem querer São palavras tão gostosas de ouvir e de dizer Bem-vinda, boa noite, obrigada, não há de querer São palavras tão gostosas de ouvir e de dizer Agora que você já sabe as palavras mágicas Gostosas de ouvir e dizer para o outro Vamos cantar todos juntos para não mais esquecer Bom dia, boa tarde, como vai, muito prazer São palavras tão gostosas de ouvir e de dizer Obrigada Com licença, me desculpe, por favor, foi sem querer São palavras tão gostosas de ouvir e de dizer Bem-vinda Bem-vindo, boa noite, obrigado, não há de querer São palavras tão gostosas de ouvir e de dizer Parabéns Obrigado Com licença Por favor, bem-vinda, me desculpe, não há de querer Boa noite Parabéns Criança educada, sabe bem comunicar Cumprimenta com alegria, todos sabem respeitar Criança educada, sabe bem comunicar Cumprimenta com alegria, todos sabem respeitar Criança educada, sabe bem comunicar